A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que estão fazendo? Brincando. Bebês crescidos, entende? Você tem algum filho, Geralt? Nenhum. Ah, sim. Esqueci que bruxos são estéreis. Bem, não fique me encarando. Diga o que quer. Hum, você já é um imortal. Com medo de perder? Acho. Se realizar desejos, temos que jogar de novo. É a primeira vez que vejo um sabre assim. Qual a origem dele? O Fier foi um presente. Qualquer molenga covarde pode pendurar uma espada na cintura e fingir ser perigoso. Meu sabre é uma promessa. Se eu pego ele, cabeças rolam. A mera presença dele elimina qualquer vontade de duelar contra o Guiard von Heverick, o bandido infame. Meu medalhão parece pensar que é mágico. Pensa, é? E eu penso que você nunca viu arma melhor que essa. Escolheu espécimes interessantes para seu bando. Interessante? Como assim? São fanfarrões e vândalos. Cada um deles. De onde tirou eles? Alguns estão comigo há anos. Outros achei na estrada. Alguns entre eles me encontraram. Ao menos são boa companhia para beber e se divertir. Desde que comecei a viajar, meus velhos inimigos ficaram quietos feito ratos. Fico me perguntando como transformou o Fier em criatura. Quanto mais penso, mais certeza tenho que não foi maldição comum. Curiosidade profissional ou intromissão como povo comum? Desejo de melhorar. A informação pode ser útil mais para frente. No futuro? Tá achando que vai completar suas tarefas e viver feliz para sempre? Isso ainda veremos. Então, por hora, admita. Um mago te ajudou, certo? Vou te dar uma dica. Você não é o único que realiza desejos por aqui. Odin transformou o Ophiri. Foi esse seu desejo? Não, fui só eu que fiz. Mas tem razão. Não foi uma maldição comum. Mas não direi nada além disso. Uma maldição que pronunciei furioso, sem esperar que funcionasse. Flodmir mandou um olá. Você falou com ele? Impossível. Fiz mais que isso. Realizei seu desejo. E conversei bastante com ele. Curioso sobre o que disse? Cumpri seu desejo. O seu falecido irmão teve um dia como os de antigamente. Falar é muito fácil. Você tem alguma prova? Tenho. A mão de Vladimir é inconfundível. Bom trabalho, bruxo. Isto é tudo. Ou tem mais alguma coisa? Vou trabalhar para conseguir a casa de Borsod em seguida. Boa sorte. Aproveite. Bom trabalho, pra fazer isso. Eu amo de bons amigos. As melhores mercadorias desse lado do pontar. Todos comigo! Comigo! Soldado Kleiner, lembre-se, soldados mantêm postura ereta, com o peito pra frente, com orgulho. Teria mais um. É a casa de leilão dos irmãos Borsodi? Parece ser. Soldado Kleiner, está em serviço, te lembra? Não é permitido confraternizar com civis. Motivo da visita? Só pra saber, são soldados redanianos comuns, certo? Antes de pesada, Vastlav se apresentando! E este é meu subordinado, soldado Kleiner. Cuidado, ou vai acabar se mijando de tanta emoção. Disse algo, soldado? Nada. Não deviam estar em outro lugar? Estamos em guerra, sabe? Nos transferiram pra cá. Tudo legítimo. Ordem escrita 76 CWX. Missão, proteger a casa de leilão. Prioridade, alta. Prioritária, na verdade. Borsodi tem muita influência na corte. Ajuda-os de alto escalão a venderem seus tesouros de guerra. Ganha proteção em troca. Soldado Kleiner, isso é informação militar confidencial! Um dos proprietários está em casa? O único proprietário. O estimado Horst Borsotti? Sim, está. Preciso falar com ele. A Ordem 76 CWX é clara. A casa só é aberta a indivíduos com convite. Enviados com seu nome. Simples assim. Vai deixar isso te impedir? Qual é? É uma pena. A Ordem 76 CWX também comanda que o Anspessada Vashlab enfie um cabo de vassoura na bunda. Kleiner! Preciso lembrá-lo da penalidade por insultar um superior. Quem temos aqui? Geralt, o bruxo de Rivia. Vime Vivaldi. Um banqueiro de... Na verdade, de onde você é? Pouco que importa, camarada. Ouro não conhece fronteiras. Que comoção é essa, soldado Vashlab? Brigava-se com meu amigo Geralt? Mestre Vivaldi, senhor. Seu estimado companheiro não foi convidado para o leilão. E... Mas eu fui, porra. E ele entrará comigo. Entre, Geralt. Mas... Minhas ordens... Fodam-se suas ordens. Quer que eu avise o sargento disso? Achei que não. Agora, fique em posição de sentido e calhe essa boca. Os rapazes vão rolar de rir no quartel. Cala a boca! Agora marche! Circulando! Um, dois, um, dois! Agradeço a ajuda. Não foi nada. Sempre procuro ajudar clientes. E velhos amigos. Fazer negócios com você é um puro prazer, Vime. Minha querida e falecida esposa dizia o mesmo. Ahá! O povo tá se reunindo. O leilão vai começar. Hora de subir as escadas. E o que tá sendo leiloado aqui, você sabe? Todo tipo de objetos de valor. Armas raras, itens exóticos. Mas estou de olho em quadros feitos pelo mestre retratista da escola de Maribor, Van der Nubelongendijk. Ora, ora. Nunca soube que era um perito. Pois não sou. Tudo não passa de esterco e lixo para mim. Na verdade, só irei embrulhá-los em papel e guardá-los no cofre. E por que você iria? Como assim por quê, Gerald? Preciso diversificar meus investimentos, né? Podia jurar que a casa de leilão dos Borsodes ficava em Novigrad. Ficava. Mas se mudaram. O Radovide ofereceu a Horst taxa de imposto preferencial. De zero por cento. Bastante irrecusável. Não é? Nunca vi um exemplo mais puro de benevolência estatal. Na verdade, estou aqui só para conversar com o Rost Borsod. Ah, isso pode ser mais difícil do que espera. Por quê? Um terrível ermitão, ele. Nada parecido com seu pai. Que Melitelli o tenha. Mas é bem provável que Rost dê as caras durante o leilão. Te apresento daí. Ficaria te devendo muito. Não é nada. Só trabalho com empréstimos e notas promissórias. Certo? Vamos subir? Cálice de fogo. O que será que é? Lanças erricanas. Adornos excelentes para qualquer parede. Bom, sabe, senhor. Odex redaniensis. A última cópia que existe. Uma beleza. Mais um golpe estilhaçaria por completo. Esse aqui também deve ter sido de uma feiticeira. Fetiche, talvez. Poeira de novo. A faxineira precisa ser repreendida. Do mago Airamas. Madre Pérola. Detalhe de Topaz. Vendido para Madame Villeport. Hum. É de um gigante. Ou talvez um inatum. Afeitado com pedras de ametista. Preço inicial... Bela escultura. Provavelmente acabe adornando o jardim de alguém. Geralt, quer comprar imóveis? Poderia fazer condições de hipoteca bem atrativas. Não há nada de atrativo em condições de empréstimo, Vime. Hum. Vai levar um tempo até o leilão começar, é o que parece. Vime, isso é um banquete. Sim. E? Detesto banquetes. Conversas vazias. Porções de comida minúsculas. Bebidas com gosto de mijo. Ah, não será assim tão ruim. Deixe-me te apresentar um de meus interessantes sócios. A galinha velha ali é a Condessa Mignoli. Aposto que terá muito para fofocar com ela. O idiota ali no canto é Hilbert. Novo rico. Fez sua fortuna jogando Gwent. Ah, ali é o Yeromir. Comerciante de arte. O mais esnobe que conheço. Mas sabe de pinturas como ninguém. Bem, então, pronto para conversar com alguém? Não vamos ficar parados aqui. Está sentindo, Gerald? Esse é o cheiro de dinheiro. Saudações à honorável Condessa. A Condessa, Madame, deixe-me apresentar o meu querido amigo, Gerald de Rivia. Um bruxo da Escola do Lobo? Desculpe-me, mas já tivemos o prazer? Não. Mas a sua guilda é inconfundível. O seu medalhão... Tome nota, Gerald. A Condessa Mignoli é uma ilustre colecionadora de vediminaica. Vedimi? O quê? Todo tipo de objeto relacionado à profissão de bruxo. Espadas, equipamentos, medalhões... Posso saber como a Condessa se interessou por nós? Meros matadores de monstros? Tive algumas relações agradáveis. Na época de minha agora distante juventude. Não diga tal coisa, Condessa. Você parece encantadora para mim. Muito gentil, Mestre Vivaldi. Mas além de minhas vediminaicas, também tenho vários espelhos. E qual seria a sua peça mais preciosa? Uma peça de armadura antiga, Escola do Lobo, de 1234. Clássica. Ela está à venda? Temo que não. É uma relíquia de grande valor sentimental. Mas talvez a Condessa tenha mais objetos antigos dos quais queira se livrar. Ou adquirir. Poderíamos negociar. Cobraria 5%. Uma mera taxa de transação. Vime, nunca vi ninguém tão eficaz em botar as mãos em dinheiro alheio. Mas que diabos. Veja se não conseguimos um acordo. Não quer incentivar o consumo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pr predictive. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto